E aí galera, aqui é a Alexandre falando, trazendo pra vocês aí mais uma dica galera de como vocês sabem o número de vocês do chip É galera, as vezes a gente tem um número novo aí, a gente meio que não gravou ainda, a gente precisa dar um número pra alguma pessoa e a gente não sabe Então aqui galera, uma dica aqui pra vocês, rápida aqui Lembrando galera que eu tenho um vídeo antigo, vou deixar aí na descrição do vídeo ou se não aí no card E você saber de uma outra maneira Seria até desse jeito aqui ó Vou falar aqui o datinho, só lembrando um pouco como seria do outro vídeo É 8, 4, 6, esse aqui é o datinho galera Você bota pra chamar e você vai receber uma notificação, tipo uma notificação com o seu número Aqui apareceu o meu número aqui, pronto Só que aí tem uma maneira, eu descobri uma outra maneira E você saber para as 4 operadoras do mesmo jeito Com o mesmo número você vai saber o seu número Então vamos lá, vou testar aqui, eu estou lembrando que é para as 4 operadoras galera Pelo menos aqui foi testada Pra TIM, pra Claro, pra Oi e pra Vivo Se caso por aqui tiver algum número que você não conseguir, tem um outro vídeo aí explicando de uma outra maneira Então vamos lá, você vai abrir teu discador Vai digitar aqui 800 Deixa eu ver aqui 800 64 30 424 É isso? Aqui primeiro eu vou testar no chip 1 Que é o datinho Vamos lá Tá falando o número, abaixei um pouco aqui para não ficar muito alto na gravação Vamos testar agora Com o chip da Claro 800 64 30 424 Vamos testar com o chip Para não liberar o meu número né E dessa forma galera, você vai escutar o seu número E você já vai saber O número que você deseja saber Do chip novo que você acabou de comprar Até mesmo você ter esquecido O número de vocês Então galera, isso aí foi o vídeo de hoje Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like Para ajudar no trampo aí De compartilhar E se você não conhece o canal Se inscreve aí Porque vídeos como esse Eu vou estar sempre trazendo para vocês Valeu então E fui